Me ligou, tá querendo me ver Ela quer cash, então deixa chover Se impressionou com o meu viviês Brilha mais que é bitter, eu disse Mas hoje eu quero só você Não se impressione com o meu dripper As três eu tô passando aí O que eu quero é ver você sorrir Vou te levar na Gucci E a máscara vai ser a mebrinha As três eu tô passando aí O que eu quero é ver você sorrir Vou te levar na Gucci E a máscara vai ser a mebrinha Orou pra mim, orou pra ti Vamos dividir tudo isso aqui Com muita salsa, esse neguinho Te levo até a coluna Outro aviso Dubai, quem sabe a França Vamos fazer uma aliança Eu e você, cê sabe, tem confiança E a minha bi é a mais cara Entra na Lembo só vestindo Prada Cê sabe que hoje ninguém nos para E essa aqui eu mando e vim da Itália Só coisa cara, só coisa rara Yeah, 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 yeah Eu vivi esse, meu party Yeah, 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 yeah Você descendo, você mexendo Yeah, 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 yeah Bula, mais alguém, correndo As três eu tô passando aí O que eu quero é ver você sorrir Vou te levar na Gucci E a máscara vai ser a mebrinha As três eu tô passando aí O que eu quero é ver você sorrir Vou te levar na Gucci E a máscara vai ser a mebrinha Levo na Gucci, quero essa pose Yeah, yeah, yeah Tô dando uma olhada parecendo um jacuzzi Yeah, yeah, yeah Com essa mulher Levo a minha B pro meu bloco Do meu lado fica bem melhor Bem melhor Essa raba mexe em slow Em slow Eu já tô ficando muito low Brinca Pego minha grana, coloco na comissão Nosso fetis é assim que o mestre Você sabe que a gente se ama Te quero toda semana Yeah, 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 yeah E hoje vai dar só eu e você Me abre e se prepara aí As três eu tô passando aí O que eu quero é ver você sorrir Vou te levar na Gucci E a máscara vai ser a mebrinha As três eu tô passando aí O que eu quero é ver você sorrir Vou te levar na Gucci E a máscara vai ser a mebrinha As três eu tô passando aí As três eu tô passando aí Porque hoje quero te ver sorrir Vou te levar na Gucci